Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Dinho Alves, ex-participante de A Fazenda e ex-marido da MC Mirella, teve vídeos íntimos vazados na internet hoje. Os materiais foram elaborados pelo funkeiro para a plataforma de conteúdo adulto. Os gestos são de tirar o fôlego, uma fusão de dança e sensualidade. O assunto se tornou um dos mais comentados na internet no mês passado depois que outros vídeos vazaram. O cantor e dançarino entrou no Trending Topics no Twitter e recebeu vários comentários positivos dos internautas. Um dos vídeos mostra Dinho Alves entrando no chuveiro de cueca e segurando suas partes íntimas. Em outro, o cantor é visto tomando banho de cueca branca. Tô passada, disse uma internauta. Chocada com o Dinho Alves, comentou outra. Nos comentários, os internautas relembraram quantas vezes a MC Mirella voltou para o cantor. Vale lembrar que a funkeira também tem um perfil de conteúdo adulto. Está explicado por que Mirella não supera o Dinho, comentou um seguidor. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.